Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto vai trazer as primeiras notícias pra gente da polícia, o Alfredo está sempre acompanhando aí os setores policiais, as polícias civil, militar, sempre trazendo informações pra gente. E a gente já começa falando a respeito de furtos em lojas, porque dois homens foram presos após a polícia militar identificá-los em imagens de segurança, furtando lojas na área central. Uma mulher também foi presa por receptação. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente a respeito desta ocorrência de furto. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio, Luiz e a todos. E parabéns pelo dia do repórter a ambos aí no estúdio, aos nossos amigos repórteres que nos acompanham. Ana, por volta de sete horas da manhã de ontem, a polícia militar recebeu a informação de que uma loja na área central, na rua João Carrato, havia sido violada. Teria o blindex quebrado e invadida por ladrões que adentraram e furtaram carteiras de couro, além de vários produtos e R$ 38,00 do caixa. Durante a elaboração do bolejinho de ocorrência na DEPAC, os policiais militares da Rádio Patrulha foram informados de que outra loja teria sido subtraída, invadida e subtraída. Dessa vez, na Avenida Capitão Lito Mancini, em uma sorveteria. O proprietário dessa loja foi até a DEPAC, onde repassou aos policiais as imagens de circuito interno, para que os mesmos conseguissem ali fazer o trabalho investigativo. Como já eram velhos conhecidos do setor policiais, a dupla, a altura desse furto, um homem de 26 anos e o outro de 18 anos, acabaram aí sendo identificados e rapidamente localizados pela polícia militar, que por volta de 12 horas e 40 minutos do mesmo dia, conseguiu fazer a localização e a detenção dos dois, que estavam na rua 26, no bairro Vila Piloto. Para os policiais, a dupla confessou o crime e disse que teriam invadido algumas lojas na área central e que eles não tinham planejado. Simplesmente estavam andando e resolveram fazer ali o vandalismo e o furto. Ambos receberam voz de prisão e confessaram para os policiais que um dos botijões furtados da sorveteria teria sido vendido em uma boca de fumo no mesmo bairro. Os policiais foram até o local, onde tentaram fazer contato com o rapaz ali, acusado de ser o traficante que teria adquirido os produtos e dado droga para a dupla em troca desses produtos furtados. Mas o mesmo não foi localizado, apenas a namorada dele, que estava nesse ponto de venda de entorpecentes. Para os policiais, a mulher disse que não sabia que o marido mexia com drogas e que não sabia dos rolos dele. Mas ficou difícil passar para os policiais ali. Outra versão, após os militares encontrar dentro da casa 1,5 gramas de maconha e o botijão de gás que havia sido furtado da sorveteria. A mulher disse que era usuária de entorpecente, a droga seria para consumo pessoal e que o marido teria ido buscar marmita para o casal e não teria retornado até aquele momento que os policiais teriam chegado ao local. A mulher foi autuada por receptação e levada junto com a dupla que teria praticado os furtos na área central para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o trio foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado, arrombamento e também por violação de imóvel, além de receptação e posse de entorpecente para o consumo pessoal. Só que, por mais que essa dupla tivesse sido presa, Ana, não parou por aí. Agora há pouco, a polícia militar foi chamada em uma farmácia na Avenida Filinto Miller, aqui na área central, próximo ao cruzamento com a rua Alfredo Justino, aonde, ao chegar no local para começar os trabalhos, a vítima, a proprietária do local, percebeu que a porta havia sido quebrada, a porta de Blintex havia sido quebrada com pedras e marginais teriam adentrado o local e praticado o furto. Ainda não temos a informação do que foi levado, quantia de valores ou produtos. A polícia está, no momento, fazendo o levantamento e já já a gente tem informações aí dos produtos que foram subtraídos desse local. Infelizmente, ondas de furto que não foram só essas, outras que tivemos como furtos em residências e também de bicicletas que foram registradas nas delegacias seccionadas como a terceira, segunda e primeira DEP e que estão sendo investigadas também, marcaram aí essa quarta e quinta-feira, Ana. Zé Alfredo Neto, está demais em Três Lagoas, os furtos, gente. Todos os dias nós temos falado aqui, é uma média de quatro furtos por dia, Três Lagoas tem registrado. São muitos furtos. Teve uma época que estava demais na área central, essa onda de arrombamentos. Nós falamos aqui, aí deu uma amenizada, a polícia prendeu várias pessoas, várias medidas foram adotadas. Agora, novamente, comerciantes, proprietárias de estabelecimentos comerciais, não só no centro, como em outras regiões da cidade, voltam a contabilizar prejuízos por conta desses arrombamentos. É lamentável, mas é um absurdo e lamentável a gente ver cenas como essas que a gente está vendo nessas imagens das câmaras de monitoramento, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, gente, para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando. Olha a atitude desse vândalo, desse cidadão, se é que se pode chamar de cidadão. Vai lá, ele força a porta e arromba, quebra todo o vidro ali e entra dentro do estabelecimento e faz os furtos. Gente, e debaixo de chuva, olha a chuva que estava no momento que eles estavam furtando. É uma audácia, mas é uma audácia. A gente vê que eles não estão nem aí, parece que tem a sensação de impunidade, que infelizmente é o que muitas vezes tem acontecido. A polícia militar prende por conta da nossa legislação, né, as brechas das leis, permitem que eles continuem solto nas ruas, aprontando, furtando, roubando e dando prejuízo para o cidadão de bem. É complicado, hein, Alfredo? E esse cidadão aí, parece que ele já é bem conhecido nos meios policiais, até com a gorrinha do Chaves, né? Isso, Ana, muito conhecido. É o tanto que ele acredita tanto na impunidade, que na delegacia ele estava dando risada, não estava nem preocupado que estava sendo preso, se iria dar flagrante, sabendo que na audície de custódia iria sair ou, possivelmente, se fosse levado para o presídio, não iria ficar muito tempo ali no presídio, iria rapidamente ser posto em liberdade para poder responder e voltar a corromper, cometer ilícitos. Infelizmente, Ana, temos essas situações que são pertinentes do dia a dia, dão prejuízo, dão dor de cabeça, trazem a sensação de impunidade para a sociedade que vê essas situações, dessas pessoas que cometem esse tipo de crime e saem pela porta da frente da delegacia, às vezes mais rápido do que o próprio policial que atendeu a ocorrência. Como eu já testemunhei, a outrora, em alguns anos atrás, alguma ocorrência onde o policial ficar detido dentro da delegacia para dar explicação para o delegado, para poder discernir ali a ocorrência. O cidadão vai ser liberado e outra guarnição pegar o mesmo cidadão na rua cometendo outro furto e o levá-lo enquanto o primeiro policial, a primeira guarnição que fez a ocorrência estava lá dentro ainda, acompanhando a elaboração do boletim de ocorrência. Infelizmente, é uma situação que temos e chama a atenção. Se o Antônio Luiz puder puxar para a gente as imagens que eu enviei para ele com a retranca de vandalismo, vai desde o adolescente até o maior idade. aonde não é só o furto, não é só a quebradeira, é também o desprezo. Aonde as pessoas acabam cometendo qualquer tipo de ação para poder não só cometer aí o furto para conquistar algo como a droga, mas também simplesmente para rebaixar o outro cidadão que trabalha honestamente e tenta conseguir fazer aí do dia a dia de trabalho um dia melhor para levar o pão para casa, empregar mais três lagoenses ou fazer aí uma sociedade melhor. Infelizmente, a gente vê que Três Lagoas está tendo aí essa problemática de cidade grande aonde bairros estão virando verdadeiras cracolândias e comerciantes e cidadãos de bem estão virando reféns desse pessoal que não tem medo da punabilidade, não tem medo das leis ou sabe que se der, vai ser pouca coisa, acabam tirando sarro dentro da delegacia com o gorro do Chaves, dando risada, tirando onda, achando que o que eles fizeram não é nada e quem está errado é a sociedade, Ana. É bem isso, Alfredo Neto, a gente fica perplexa ao ver essas imagens, né? Primeiro um arrombando a loja, quebrando todo o vidro e furtando os produtos, agora a molecada, gente, furtando bexiga, destruindo a decoração de um estabelecimento comercial, as bexigas estavam ali, os balões, tudo enfeitado a loja, foram lá, arrancaram todas as bexigas, estouraram, levaram as bexigas. Gente, mas para que isso, Antônio Luiz? Eu fico assim, horrorizada ao ver essas imagens, gente. nos pais que depois são chamados a atenção, eles falam, não, meu filho nunca faria uma coisa dessa. Por exemplo, você que está nos acompanhando pela TVC, pela televisão, pelas redes sociais, está vendo aí os seus filhos, que eu tenho certeza que vai reconhecer, fazendo justamente aquilo que você disse que eles não fariam. Absurdo, gente. Olha, para quem sabe pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, gente, se é uma loja toda decorada, uma região aqui de Três Lagos, foram lá, levaram as bexigas da decoração. E gratuitamente, né? Você vê que... É um ato de vandalismo, uma sensação, estou destruindo, estou acabando com tudo. Gente, o que é isso, gente? Que absurdo, que barbaridade que está acontecendo em Três Lagos. o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Justiça, enfim, os órgãos de segurança pública como um todo, precisam dar uma resposta para a sociedade. Não pode continuar assim, gente, não pode continuar esta onda de violência que está, esta onda de furto que estamos vivenciando novamente em Três Lagos, comerciantes tendo prejuízos, a população tendo prejuízos. E que é isso, gente? É assim, a coisa absurda mesmo o que a gente tem visto acontecer em Três Lagos. E é mais, Ana, é pelo ato em si, sabe, de desconstruir aquilo que está ali. Às vezes, a pessoa pode ponderar, falar, mas são só bexigas, não são só bexigas. É uma coisa que foi construída por uma pessoa e não tem que ser destruída por outra. Sim, tem todo um valor também, enfim, não dá o direito das pessoas ir ali e destruir, arrombar a porta. Igual a gente até comentava aqui com a Toto, as portas frágeis dos estabelecimentos comerciais. Alguns estão colocando até grade, gente, porque não adianta só a porta de vidro, eles vão lá, arrombam, quebram. Por isso que é importante também os comerciantes reforçarem. Não deveria, né? Está fechado ali e não tinha nem que ninguém entrar. Mas, infelizmente, por conta dessa bandidagem, os comerciantes precisam cada vez mais se proteger, colocar aí grades em frente às suas lojas, principalmente essas portas de vidro, porque esses bandidos, gente, olha, vou te falar uma coisa, Alfredo, é lamentável mesmo o que tenha acontecido em Três Lagoas. Alfredo, mas lamentável também são os acidentes de trânsito que têm sido registrados em Três Lagoas com muita frequência e ontem mais um acidente que, inclusive, um dos envolvidos fugiu aí do local, só que se deu mal. Se deu mal, Ana. Não vai conseguir passar muito tempo desapercebido ou sem receber a visita de uma viatura preta da Polícia Civil em casa para responder por omissão de socorro. É claro, isso se não tomar a denúncia e ir para uma das delegacias de Três Lagoas e se apresentar espontaneamente. Porque ontem à noite, no começo da noite, durante aquela chuva, Ana, um motociclista acabou sendo atropelado pelo condutor de um carro, carro esse, que fugiu do local. só que não conseguiu passar desapercebido, achou que iria passar abatido porque estava chovendo, não tinha testemunhas na rua, talvez a vítima não tivesse visto as características do carro para poder auxiliar na investigação, mas a vítima acabou agarrando na placa dianteira do veículo e conseguiu arrancar essa placa do carro que não parou, mesmo com a vítima ao solo, a vítima que conseguiu segurar essa placa e conseguiu aí entregar o carro para a polícia, após a polícia militar ir até o local acompanhar o resgate dessa vítima que estava consciente e orientada e foi levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento. O acidente aconteceu na avenida Antônio Trajano, no cruzamento com o Wilson Carvalho Viana e só para fazer uma complementação, Ana, a loja a qual foi destruída os enfeites ali fica na avenida Filinto Milha, conversando com o proprietário, essa loja estava fazendo ali uma comemoração de aniversário da proprietária e também de alguns meses de funcionamento e foi feita essa decoração contratada, paga parcelas, então ainda não foi pago totalmente a decoração e a gente vê que é um prejuízo não só para o empresário ali, mas também para outros três lagoenses que ganham pouco com decoração, porque muitos acabam em muitos comerciantes, as pessoas acabam desistindo de fazer uma decoração por conta desse tipo de vandalismo, com medo de não conseguir ter a decoração para o outro dia, hoje que seria o dia festivo desse local, acabou tendo aí essa decepção por conta da falta da decoração que foi colocada ontem no final da tarde e por conta da chuva aí os proprietários acabaram deixando ali na frente, não teve como retirar, guardar para fazer a montagem novamente, Ana. Absurdo, né Alfredo Neto? E em relação a essa questão do acidente de trânsito que a gente estava falando, né Alfredo, certamente aí essa pessoa envolvida deve agora aparecer depois que a placa foi recuperada aí pela pessoa que é um absurdo, né gente? Deveria ter parado, prestado socorro e agora certamente com a placa do veículo dá para se identificar quem foi o autor desse acidente, né? É Ana, agora o mesmo vai ter que comparecer por livre e espontânea vontade, vai responder por omissão de socorro, se afastar do local do acidente por conta de autoria, vai ficar aí uma dor de cabeça, vai ter que explicar o porquê fugiu, porquê não ficou, não deu assistência para a pessoa que estava ali acidentada, vai ter que se explicar. É claro, após fugir passa aí o período do flagrante, vai conseguir responder em liberdade, se caso tivesse alcoolizado ou sem habilitação, mas fica aí um processo para responder durante um bom período e é claro, período de processo que vai correr não vai ser muito tranquilo para o cidadão que ele não vai poder mais responder por crimes de trânsito. Caso haja outro crime de trânsito vai acabar complicando a situação e além de ter a dor de cabeça com o processo que vai responder ainda vai ter que desembolsar aí, é claro, para comprar outra placa porque esta vai ficar como prova do crime anexada no processo que será entregue ao Ministério Público caso a Polícia Civil ache necessário. Muito bom.